No canal Joelson Florencio, vim aqui a pedido de alguns seguidores e de um cliente que está bem interessado aqui, gente fazer a filmagem novamente do sítio Rodeadouro por conta, gente, que da última vez a gente não teve contato com a proprietária para pegar a chave então viemos aqui novamente em Bonito, Pernambuco peguemos a chave e estamos aqui para cumprir com o pedido dos nossos seguidores e clientes aqui, gente, vou mostrar a vocês de frente temos o Alpendre casinha de Alpendre um L aqui, gente, estou entrando aqui, ó temos a sala piso queimado, tá, gente? casinha toda pintadinha temos a sala, sala de jantar temos uma varandinha aqui fechada uma varandinha com duas janelas para frente, tá? aqui é a visão que você tem da parte da frente aqui, gente, ó vamos voltando aqui para vocês verem janela aqui na sala, janela para sala de jantar temos um outro quarto aqui, gente, ó um outro quarto são dois quartos sala, sala de jantar cozinha e área de serviço aqui é a cozinha a janelinha, tá? temos um outro quarto aqui do mesmo tamanho temos aqui, gente, ó um banheirinho, tá? banheirinho aqui temos aqui do lado a área de serviço onde fica o lavador e a pia, gente a água aqui vem pela bomba lá de baixo, tá? aqui, ó aqui temos o quintal, gente temos o jambo do Pará temos acerola jaca, coqueiro banana, limão, laranja aqui, gente, ó quintalzinho tem bastante flores para quem gosta de flores também a mulherada aí adora ter no quintal na sua horta também flores que é bonito temos aqui, ó pé de ciriguela, gente aqui, ó vou dar um giro aqui com calma para vocês se inscreve no canal ativa o sininho não esquece de dar aquele like comenta de onde você está vendo esse vídeo eu vou fazer umas anotações para nos próximos vídeos aí tá mandando um abraço para a galera que está curtindo os vídeos de Joelson Florencio gente, lembrando casa, dois quartos sala, cozinha e banheiro área de serviço e sala de jantar parece ser pequena mas não é, tá eu vou aqui, gente mostrar a vocês pé de mango, ó tá vendo vou mostrar a frente e vou mostrar aqui também a casa tem garagem tá aqui, gente, ó a parte da frente aqui temos uma garazinha só precisa de um trato, né a casa está fechada aqui, ó aqui temos uma garazinha tranquila para sair dali, ó ajeitar o portão temos um outro cômodo aqui que dá para morar uma pessoa sossegada aqui aqui, gente, ó toda no piso queimado, tá? toda no piso queimado temos aqui uma outra área de serviçozinha só com fogãozinho a lenha como vocês estão vendo aqui vamos aqui para baixo, gente para mostrar a vocês também a chegada, né a chegada se você quiser sair aqui pegou a estradinha lateral esse terreno ele fica praticamente de esquina aqui, gente, ó aqui é a chegada aqui é a estrada de acesso, gente, ó fica a quatro caindo já a cidade de Bonito, Pernambuco, tá? você vem aqui aqui pode ser colocada uma porteira, tá? a entrada é ali ou você quiser fazer aqui mas como a garagem é ali do lado entra aqui e já faz a curva aqui, gente esse terreno ele é lateral direto aqui toda aqui é frente de terreno também essa estrada descendo, tá? é... aqui era um sítio só antes aqui a pessoa repassou para os filhos cada um tem seu pedaço de terra aqui, gente eu estou indo aqui, ó para mostrar a vocês como eu falei das flores nosso lado direito aqui é todo do sítio, tá? da propriedadezinha aqui meio hectare de terra na zona rural de Bonito, Pernambuco direto do canal Joelson Florencio para você aqui, gente, ó tem uma outra parte aqui, ó cheio de flores, tá? muito pé de fruta cajá aqui, gente, ó bastante pé de fruta também para queira plantar também é só bombear água lá de baixo manga banana prata limão, laranja pitanga tem muito, gente aqui, ó mais um pé de pitanga cajueiro, gente tem muito aqui também, viu? cajueiro tem muito eu vou para ali para cima para mostrar outro ângulo lá para vocês excelente também desculpa ter passado aqui, ó a mão na frente aqui, ó pé de graviola manga, gente aqui, ó o acesso aqui ao lado o mato foi tudo roçado a cerca passa lá em cima, tá? eu vou filmar até ali na frente e volto para vocês verem outra dimensão da parte de lá da cerca, tá? estou caminhando aqui para o rumo do terreno por último eu mostro a vocês onde vem a água que foi compartilhada com todos, tá? ninguém pode empatar ninguém de pegar aqui que é tudo de um terreno só essa cacimba ela é para todas as áreas daqui todas as partes vizinhas aqui, né? os poucos que tem tem direito de colocar uma bomba lá embaixo aqui a encanação que vai para casa lá, ó é só colocar a bomba puxa lá para casa aqui, gente foi roçado o mato, né? para vocês verem até chegar ali embaixo aquele rumo lá ele passa lá embaixo, tá? e como vocês verem, gente ó a outra dimensão temos aqui a cerca subindo bastante cajueiro, tá? bastante cajueiro tem uma hortazinha ali atrás de banana lá na frente cajueiro aqui, ó muito pé de pitanga de banana ali que eu vou mostrar a vocês agora ali, gente muita banana prata jaca também pé de cajueiro aqui, gente tem bastante aqui, gente tem na faixa de 12 pé de caju mais ou menos cajueiro manga, jaca e entre outros cajá se inscreve no canal ativa o sininho para você ser notificado em primeira mão no canal Joelso Florencio deixa aquele like curta e comenta compartilha e diz aí da onde você está vendo o meu vídeo eu vou estar mandando um abraço aí para a maioria das pessoas que eu lembrar porque é muita gente graças a Deus mais de 14 mil inscritos aí no canal Joelso Florencio só tenho a agradecer a cada um de vocês primeiramente a Deus segundo vocês cada um faz diferença no meu canal no meu dia a dia aqui, gente é a parte da bomba onde o pessoal puxa água para as casas para a irrigação para tudo tem aqui sempre cria esse lodo porque é aberto mas a água é boa cada um tem o direito de estar botando sua bomba aí para utilizar aqui até porque tem uma ligada aqui para você ver como é o sistema aqui está indo para uma das propriedades o cara querendo botar a própria bota e puxa para a casa lá que está feita a encanação direto do canal Joelso Florencio documentação gente compras e vendas reconhecidas de cartório passada aqui da proprietária para você se inscreve no canal ativa o sininho direto do canal Joelso Florencio Deus abençoe a cada um de vocês tchau